E aí B, você tá gostando? Aqui no bar sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar O dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí B, você tá gostando de ser a outra E aí B, tava achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça E aí B, você tá gostando? Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí B, você tá gostando de ser a outra E aí B, tava achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça E aí B, você tá gostando de ser a outra E aí B, tava achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça Oh, paixão do vida Salão do vida Uhul! Tchau! 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 Tchau!